Antes de chegarmos para o vídeo, obrigadão, obrigadão, obrigadão por clicarem no link dos patrocinadores. É graças a esse clique, é graças a vocês a aderirem que estes projetos vão para a frente e estes projetos voltam à estrada muito rapidamente. Como tal, a Solverde continua a patrocinar o nosso canal. E vocês continuam a ter as 100 jogadas grátis no primeiro registro, continuam a ter o bônus até 500€ no primeiro depósito e uma aposta grátis de 10€ a quem efetuar a sua primeira aposta de 10€ ou mais no site da Solverde. Por isso, malta, o que é que eu preciso? Preciso que vocês cliquem no link, mesmo que não joguem, cliquem, vão consultar o site, que só isso ajuda-nos bastante a concluir estes projetos e a pôr-los na estrada cada vez mais rápido. Vai, malta, mais uma vez, obrigado, código Yuri e siga para o vídeo. Como é que é, meus putos do aço? Vamos dar isso aqui a mais um vídeo e mais um vídeo do tema Del Sol. Por acaso, hoje não está muito sol, mas eu, em conversas com o amigo Hugo Rosa, decidimos fazer primeiro o Onda Del Sol do Corsa. Para já, para tentar aproveitar o sol, agora hoje, por acaso, está um bocado enuvelado, mas para tentar aproveitar um bocadinho do verão, nunca há recabrio, né? Senão depois ele fica pronto no inverno e no inverno não vou andar nele. E depois, porque o GSI, digamos que tem mais trabalhinho para fazer e um bocadinho mais minucioso, porque há ali uma ou outra coisa que já não é stock-onda, vamos mais ou menos manter tudo stock, ligeiras melhorias por agora, então é mais fácil. Eu já enrubei previamente o material para ele ir montando, tipo os falls, o radiador, aquelas coisinhas assim mais simples que não precisamos estar a documentar. E também já lá fui buscar a cabeça do VT. Só de dar aqui um cheirinho que está a pedi-lhes. Que bruta! Fui lá buscar a cabeça do VT para quê? Para levar à VECOMER. E é onde eu estou a ir agora. Estou a ir à VECOMER buscar a cabeça, para depois levar ao Hugo Rosa, para começarmos a fazer as montagens. Pá, Ior, mas o que é que a cabeça tinha? Pá, não sei. Não sei, a gente notou quando andámos para o carro a trabalhar, etc. Aquela falta de compressão, junta-queimada, mas a cabeça também poderá ter sofrido ali com a temperatura. Então, nada melhor que a VECOMER. Vocês já conhecem, apoiam-nos aqui já há bastante tempo, já em doisprojetos.gt, já lá fizemos muitas coisas, vamos fazer mais e levámos lá a cabeça para eles. Pá, verem se está boa, se está a porrar, rodar válvulas, montar rodantes de válvulas novos, enfim. Por a cabeça, 5 estrelas. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos lá buscar a cabeça. Deixa eu ver aqui uma segundezinha. Vocês estão a notar que o prozerro está mais e já não está a perder pressão. Pois é, lembram-se que na afinação, o especialista, lá o homem, a dizer que estava a perder pressão, provavelmente era aquela válvula do turbo, ele tinha razão. O carro, efetivamente, dia após dia, estava a perder cada vez mais, quanto mais rotação, perdia pressão. A seguir puxávamos mais, perdia mais. Dia após dia, estava a perder cada vez mais pressão. Vamos ver o que era. Não era que os coletores já tinham uma estaladela e um buracozinho e a pressão saía por aí, má frente. Pois é, a válvula do turbo, aparentemente, está a conseguir aguentar a pressão que é suposto aguentar. Poderia ser a válvula, o homem tinha razão, poderia ser. Aliás, eu falei com o Dennis e o Dennis disse, epá, pode ser, sim, senhora, vamos pôr uma mais forte. Passa cá e a gente pôr uma mais forte. Mas, entretanto, eu não estava o carro a fazer um bocadinho mais barulho de trator. Vamos ver. E não é que o coletor estava com uma estaladela. Então, agora, olha. Agora está top. Agora está top. Vá, fiquem por aí. Vamos puxar aqui. Aqui nem há lomba. Desculpa, gente. Foi da emoção. Agora vamos buscar a cabeça e vamos ver como é que aquilo está. Vamos levar ao rosa e vamos começar a fazer o Del Sol. Bora. Ora bem, pessoal, já estamos aqui com o nosso amigo Varanda mais uma vez. Já temos aqui a cabeça do VTI Yuri Vekomar. Olha, o que é que ela tinha, porque é que, pronto, os danos. Normal. Que ela fritou. Um carro que suba aquece. Portanto, basicamente, nós procedemos sempre assim. Não sei o que cliente me diga que quer. Que é testar a cabeça para ter certeza que não está partida. É bastante importante. Não estava? Não estava partida. Já estamos a ganhar. A primeira coisa foi testada, não estava partida. A face tinha algum empenho, foi retificada. Pois. E com o aquecimento que levou, as válvulas também não vos davam bem. Retificadas as sedes, válvulas, não tinha válvulas empenadas, as sedes foram retificadas, as válvulas também. E tivemos, portanto, os válvulas da férrea. Da férrea? Sim. Ok. E lá assim, com este aspecto, até parece uma cabeça toda race, toda brilhantinha. Olha, de resto, tudo... Não estava com muito desgaste de quilometragem. Sim, nunca tinha sido retificada, as guias não tinham folga. Estava bastante sã. Se não fosse o aquecimento que apanhou, pegava uma cabeça em um carro. Basicamente, basicamente. Se não fosse a merda que o Yuri fez... Isso é tão direto. Isto estava impecável. Pois pronto, pá, fui urso, fritou, mas fritou bem. Ele fritou bem. A pior coisa que podemos fazer no automóvel é isso, não é? É, fritá-lo. Mais vale fazer 3 ou 4 vasques, que é saúde, do que fritá-lo assim. Bem, está feito. Vamos agora deixar isto no Hugo Rosa. O restante material já lá estava. E vamos proceder à montagem. Obrigado. 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 E pronto, já estamos aqui na HR Garage. Olha aí o gajo. Agora, pergunto a vocês, Júri, postões fora e segmentos? Pois é, eu e aqui o amigo Hugo Rosa e aqui o super ajudante, tivemos aqui uma reunião de condomínio e decidimos mudar a parte de baixo, uma vez que estava tudo fora e também optámos por mandar testar tudo, rodar valas lá na VECOMA. Assim ficamos garantidos, não é, amigo Rosa? Sim, é melhor. Não há riscos. Não há riscos. Em termos de desgaste, material, achavas que ele estava mal? Não, os segmentos não estavam colados. O postão, pá, tem aqui uma manchazita, mas não é nada demais. Pá, a gente vai dar uma limpeza, vamos pôr segmentos novos, vamos armar o bloco e depois a cabeça. Cabeça e tal. Pá, mas não se perde nada em meter os segmentos, não é? Eu acho que não. Fica sempre novo. Fica sempre novo. Amigo, já está tudo fora? Tudo fora. Faltam os outros três. Então pronto, agora vocês vão perguntar, mas no unboxing que fizeste não estava lá a referência dos segmentos? Agora já está, eu já editei o post, já vai estar lá a referência dos segmentos. Vamos acabar por mudar. Segmentos, entretanto eu tinha esquecido esta correia, também mandei vir. Isto são umas roldanas novas da onda mesmo, a Autopartes arranjou-me isto mesmo da onda. Está aqui a referência, se precisarem. Porque o meu tem as roldanas da capota meio manhosas e então vamos usar estas. Vem. Estás pronto? Bora. Vamos embora. A Autopartes arranjou-me. A Autopartes arranjou-me. A Autopartes arranjou-me. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Montaram previamente aqui os tubos do radiador, que estes aqui atrás até dá mais jeito quando tudo fora, não é? Sim, a cabeça sim. A bateria, aqui a bomba, com o liquidezito, radiador também já está no sítio. Falta só a ventoinha. Montaste também os folos, não foi? Também já está mudado os folos. E pronto, basicamente aqui, esta parte foi o que não filmámos, mas está aqui registado, que já está feito. Agora está a malta a tratar dos segmentos. Tchau, tchau. Então, ponto de situação, segmentos mudated. Mudateds, mudateds, como dizem os italianos. Cabeça no sítio, junta nova. Estamos nos torques. Quanto é que é? Aqui é só 35. Só 35. Ainda não abri o VTEC. Ai, não. Só 35, biqueira larga. Pois aqui, falta montar o coletor da missão, pôr as camisinhas. Está no bom caminho para dar a chave hoje ou achas que não? Se Deus quiser. Se Deus quiser, ia haver gasolina. Gasolina há. Gasolina há, por acaso há. Há que eu meti antes da desgraça, mas logo a seguir aconteceu a desgraça. E cheira bem. E cheira bem. E era 98. E era 98. Bem, vamos seguir aqui na montagem. Mais uns takezinhos. E damos a chave. E damos a chave. E damos a chave. E damos a chave. E já estamos aqui na reta final. Os homens estão com o, apanha-me, apanha-me as lábolas, com o papafogas. Filtrezinhos já montados. Cambozinhas. Está tudo? Quase tudo? Está quase tudo. Esqueci-me de vos mostrar ainda há pouco o material velho. Como vocês podem ver, tudo bastante velho. Muita ferrugem, muita falta de manutenção. Mas agora, tudo noivo. Vamos acabar aqui este trabalhinho e a seguir é dar ao Kik. Rata-ta-ta. Confiante? Agora vai. Agora vai. Agora vai. Parafuso, parafuso e dará a chave. É desta rosa. Olha, não coisa, podemos trabalhar assim? É só para o teste? Só dar uma palhetada e paramos. E ele pega? Vamos lá. Bem, hora, hora da verdade. A última vez que tentámos, ele não pegou. Vai, caraças. Estou nervoso. Estás a puxar a gota? Está puxando, está. Está, está, está. Está a trabalhar. Está a trabalhar. Está vivo. Está vivo. Está ok? Olha, parece que estamos aqui com uma fogazinha de escape. Está aqui com uma fogazinha de escape. Quer dizer, se calhar isto não está totalmente apertado, mas eu acho que está. Não pode ficar lá, bom, logo à primeira, não é? Tem aqui com uma fogazinha de escape. Parece ser aqui mesmo no coletor. Já se vê. Está top. Já trabalha. Está top. Já temos o Del Sol a trabalhar. Agora vamos ao aqui. Vamos ao líquido de radiadores, ventoinhas, pormenores. Agora é ver esta fogazinha, é fixar bem o radiador, pôr a ventoinha. E acabar as coisas todas que ainda estão por aí. As chamadas para noirices. Sim, mas já trabalha. E pronto, faltam ainda aqui os parafusos, não sei o quê. Está feito. A parte principal já está. A parte de acordar ou morto, já está. Eu vou trabalhar, está a trabalhar fixe. Toca tudo bacana. Pois falta-lhe de estar à estrada. Bem, o próximo episódio já deve ser a dar uma voltinha. Vamos acabar as coisas hoje ou amanhã ou depois logo se vê. Fiquem bem, um grande abraço. E um grande gajo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.